Fala galera, beleza? Sandro Mastido aqui em Planto Bem Qual é o Amor, vídeo de hoje de morangos gigantes, a queridinha das abelhas. Galera, se você curte esse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal, acione o sininho pra não perder de novidades, fortalece a gente no like, pode deixar aquele comentário aí que a gente ama ali. Fabricam bastante pólen, bastante melíferes, né? As abelhas nativas sem ferrão adoram, né? E essa aí, tá vendo galera? É uma muda plantada no vaso, né? Cultivo com outras... Com outras culturas também, inclusive isso aqui é um louro, ó. A folha do louro aí, ó. Tá vendo? Tem um pezinho de manjericão, pé de pimenta. Tá beleza galera? E a muda dela tá aqui, ó. Tá vendo? De morango gigante, galera. Olha que top. Tá? E aqui saem novas mudas, ó. Sendo através de pendão, entendeu? Então se eu quiser que ela produza frutos, eu tenho que tirar esse pendão aqui, tá? E se eu quiser que ela produza pendão, eu tenho que tirar as flores. Tá beleza galera? Mas como eu tô com uma colônia de jatai, um enxame de jatai, tá beleza? Então vou deixar ela produzindo aí bastante. Tá? Tamo junto. Se inscreva no canal, acione o sininho aí pra não perder as novidades, fortalece a gente no like e pode deixar aquele comentário aí que a gente ama ali. Beleza galera? Fui! Obrigado a você que curte o nosso vídeo até o final. Inscreva-se no canal, acione o sininho aí pra não perder as novidades. Siga a gente nas redes sociais.